Fala galera, Neno Fernando, peguei os novos amortecedores Bones, agora eu peguei o médio, eu já estou andando com os Hards, Bones Hard, há 8 meses, aqui no meu skateão, e esses amortecedores com os Trucks Stronger, Série 2, Double Hollow, mano, casou perfeitamente, o Truck, mano, faz uma curva animal, eu deixei ele bem solto, ó, deixei a porquinha bem no limite, ele está bem solto, tá? Só que mesmo assim, como agora eu estou pegando mais confiança, estou acostumando a andar com o Truck um pouco mais solto, estou sentindo falta de um pouco mais de agilidade, então por isso que eu acabei pegando agora o médio, que ele é um pouco mais macio que o Hard, então eu acho que eu vou chegar no resultado que eu imagino, né? Eu vou montar, depois eu vou dar um rolê com esse skate, aí eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o que eu achei, a diferença entre ambos e qual dos dois eu preferi mais, beleza? Eu vou colocar o médio nesse skate, com esses Trucks aqui da Stronger, os Hards, esses Hards aqui eu vou colocar no meu outro skate, que agora eu tenho dois skates que farão parte da minha evolução, tá? O outro é um pouquinho mais largo, 8.125 e esse aqui é 8.0, ambos estão andando com o Truck 139, eu estava andando com o outro Truck 149, mas resolvi colocar o 139 nos dois, para ter mais facilidade nas manobras de ollie, flip e etc, manobras mais solos, tá? Então eu acho que eu vou chegar no resultado muito satisfatório, usando o bônus médio, então eu vou montar, aí eu falo para vocês depois o que eu achei entre os dois, beleza? Mas de antemão, você que nunca usou os amortecedores bônus, eu super indico, cara, para mim eles foram os melhores que eu já usei em toda a minha vida, desde a primeira fase que eu andava, né? Na década de 80 e 90 e agora o meu retorno ao skate, um ano andando e para mim, cara, amortecedor animal excelente, estou 8 meses andando com o hard, com esse amortecedor aqui, está durando para caramba 8 meses, estão novos, então eu super indico, se você tiver a oportunidade, não deixe de pegar os amortecedores bônus, tá? Esse amortecedor hard, ele dura mais, os amortecedores médio eu vou fazer um teste, só que o soft, eu já li muitos relatos que ele não dura muito tempo, ele estoura fácil, então se você for comprar, entre o hard e o médio, é o super indicado para você, beleza? Esses amortecedores eu comprei no mercado livre, originais, todos com etiqueta autenticado, tudo certinho, tá? E paguei um preço interessante, mas você pode comprar na sua skate shop aí, de sua preferência, e com certeza todas terão os amortecedores bônus, beleza? Super indico, é isso aí, então eu vou montar e depois vou dar aquele rolê e vou falar para vocês a diferença entre o hard e o médio, beleza? Vamos lá! Tchau! 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 Boa aí! E aí Bom galera, está aqui ó, os meus novos amortecedores médio, montados no meu skate aqui, vocês viram aí a montagem, e aqui são os hards, tá? Que eu estou andando com eles Oito meses Estão inteirão Um pouco sujo, normal, mas inteirão Tá? Vou colocar no outro skate E mano Baita amortecedores Agora eu vou dar aquele rolê E aí eu vou falar pra vocês aí o que eu achei De diferente entre o hard E o médio, beleza? Então é isso aí galera Neno Fernando, skate com música Aqui a troca dos meus Novos bônus médio Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos Neno Fernando, skate com música Valeu!